Fala galera do canal Magia Life Soft, trazer mais uma novidade para vocês aqui Já comentei com alguns dos senhores que nos acompanham sobre a marcação dos magazines Essa numeração é da minha EG, que é a que vem gravada na EG, numeração de fábrica Que é um registro da arma que a gente tem na nota fiscal E hoje nós vamos estar gravando no nosso magazine aqui Essa numeração, porque o magazine não vem com numeração nenhuma Então você perde o teu equipamento, o teu carregador E pode ser que mais alguém tenha perdido um carregador parecido E chega na hora e vai ficar na dúvida de quem é o carregador Então dessa forma, você gravando a numérica da sua EG No seu carregador, não tem como se misturar Até mesmo se você emprestar pra alguém Não vai ter risco de misturar com o magazine do amigo aí que você emprestou É complicado, é tudo igual, então acaba que você pode vir trocado Então vamos lá fazer a gravação Acompanha aí, só não repara a bagunça Estou mexendo com outras coisas aqui, então está tudo meio bagunçado Vou posicionar ele aqui Já tenho aqui o gabarito E vamos botar aí pra gravar E aí galera, tive que cortar um pedacinho ali Pra ajeitar as coisas, mas já está fazendo a gravação pra vocês verem Galera que tiver interesse aí, a gente pode um pedacinho bacana aí A gravação aí do magazine Só não ter um contato aí Galera aí que não se inscreveu aí, se inscreve lá no Instagram Né, curte lá a página MP personalizado, está aí ó Gravação perfeita aí Pra nossa Nosso magazine aí Top demais, ó O celular não está focando bem Isso aí galera, agora eu consegui pegar um ângulo legal aqui Ficou bacana, né? Agora, difícil de ser confundido com outro magazine É o único agora com essa numeração Valeu? A gente vai interesse aí Só acionar ele Um abraço e até o próximo Valeu! Tchau! Tchau!